Nina não, aqui não Nina! Aqui não Nina! Ai! Meu Deus! Ela veio certinho em mim, Duca! Agora eu vou comer dentro do barco mesmo, porque... Ah, tá comendo aqui mesmo! Aqui é mais confortável! Aqui ela já não vai sair dentro do barco, pra não ficar penta e sair do barco, ela resolveu pescar e comer dentro do barco, gente! Juntos! Fazendo um passeio, pegando a rodada! Ai que pelo lindo né, Duca? Mas é bonito né? Alguém já viajou com... Eu tô dentro de Duca! Tá! Com um bicho desse dentro do barco, comendo? Ô, tadinho, já cai tudinho dentro! Olha lá, hein! Agora vai! Olha só! Vamos descer na água que eu ganho muito! Ha, ha, ha! Comer lá dentro do barco e foi embora pra água de novo! Onde que ela foi? Vai lá rapaz! Não! Onde lá? Lá de Amazô lá! Acabou a saidinha ali! Tchau!